Os alunos do Ensino Básico Central de Farol vão participar na próxima segunda-feira no exame do segundo período. O diretor adjunto da Escola Básica Central de Farol, Nicolás Jiménez, diz estar preparado para realizar o exame do segundo período. Aqui o processo de exame é formar uma comissão desde o primeiro período até o terceiro período. Então no primeiro período a comissão faz o seu trabalho, o seu trabalho, se fizeram tudo, e no segundo período a outra comissão que vai fazer outro trabalho. Então aqui já preparamos tudo, na próxima semana vamos aplicar o exame do segundo período. Então já preparamos tudo, pontos de exame, os professores já prepararam tudo para fazer o exame. Aqui tem 11 matérias de cada ciclo. O primeiro e o segundo ciclo fazem uma avaliação. Fazer uma avaliação e continuação da matéria, qual matéria que eles daram. E no terceiro ciclo tem 11 matérias, tem 11 matérias, 11 matérias, língua portuguesa, língua teto, matemática, inglês, e outras matérias são 11. Aqui já preparamos tudo. Aqui, aqui, aqui tem módulo. O módulo significa o currículo, mas é seguir com o currículo, não é? O módulo é seguir com o currículo. O currículo diz assim, vamos implementar isso. Por isso, os professores têm que ser, seguir o módulo de currículo de educação que tem. Já o diretor da educação do município de Dile, Carlito da Silva, afirmou que todos os professores das escolas em Dile estão preparados para dar seu melhor em exame do segundo período. Todos os professores estão prontos para realizar o exame do segundo período. As escolas de 10 de dezembro e 30 de agosto já foram realizados o exame do segundo período, porque tem muitos alunos. Entretanto, o Ensino Básico Central de Farol conta com mais de 2.500 estudantes. Os estabelecimentos de ensino em Timor-Leste vão realizar o exame do segundo período a 8 de agosto deste ano. Verónica Barros, Lênia Lai, na reportagem. E aí, até os espectadores, a todos os professores da educação do município da educação do município da educação do município da educação do município da educação do município. E aí, até os professores da educação do município 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 da educação do munic